Você tá com raiva, né? Eu sei, eu entendo. Mas eu sei que você ainda gosta um bocado de mim. Eu te conheço. Gosta sim, gosta. Eu gosto de ver isso nos teus olhinhos. Em nome dos velhos tempos, Isabel. Não vai embora. Fica aqui. Se você for embora, a gente vai se afastar e vai ficar tão longe uma da outra. Fica. Me dá mais uma chance. Só uma. Eu prometo que eu não te incomodo. Eu não vou te incomodar mais. Tá decidido. Eu tô deixando essa casa pra sempre. Mas não é pra casa do Edgar que eu vou. Pra onde você vai? Pra casa da minha mãe. Não que eu te deva alguma satisfação, mas é pra lá que eu vou. vou ficar por uns tempos com a minha mãe, com os meus irmãos, experimentar um pouquinho a vida que eu teria tido se você não tivesse me roubado deles. Será mesmo? Vai brincar agora? De lindão? A flageladinha da bachada? Você tá achando que vai encontrar a tua identidade lá? Não vai. É mentira. Foi nessa casa que você cresceu e se criou. Como Isabel. Me chamando de mãe. O teu lar é aqui. É aqui. Quanto a essa casa, eu tô pretendendo doar a minha parte. Pra? Pra Claudinha. Essa casa era do pai dela. Mas a Carlos também era teu pai. Eu vou continuar amando a memória dele. Mas eu não vou ficar com a herança que não é minha. Ele gostava muito mais de você do que dela. Você era a filhinha querida dele, porque era minha. Isso não importa. O que importa agora é tentar ressarcir a Maria Cláudia por todos os danos que ela teve nessa história toda. Fácil ser generosa, sim, né? Tá rica. Quando aquela anta morrer, você vai herdar tudo. Você sabe disso. E se quiser que eu dê uma apressadinha, é só falar comigo. Você não pode me virar as costas, Isabel. Não pode. Não faz isso. Não faz. Se ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Oh! Isabel! Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu sempre imaginei que ia ser muito difícil pra mim ser dessa casa. Eu adorava tudo isso aqui. Eu nasci e cresci aqui. Era minha casa da vida toda. Quanta mentira. E no Rio de Janeiro eu nasci. Tudo nessa casa é uma grande mentira. como a vida que eu vivi aqui. Eu achava que eu era feliz. todos os dias que eu vivia aqui a minha vida tava sendo roubada. Eu tava sendo enganada. Eu nunca mais quero entrar nessa casa. vamos. Vamos. Agora eu vou começar a viver minha vida de verdade. Pronto. Eu ainda não posso ir pra eles.